Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos. Hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem em você, fazia tempo que eu não te maquiava, né? Estava morrendo de saudade já de maquiar esse rostinho. Eu trouxe a minha necessaire, enquanto eu pego ela e abro, eu quero que você me fale como que você quer maquiagem de hoje. Você quer mais levinha, mais colorida, mais nude. Eu acho que pra essa ocasião, esse tema de maquiagem vai super combinar, eu acho que sim. Perfeito, eu vou dar o meu melhor, espero que você goste do resultado. Tem várias maquiagens novas que eu vou usar em você hoje. Eu vou começar hidratando a sua pele, tá? Pra maquiagem não correr o risco de craquelar, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau oi Vou espalhar novamente com os dedos Perfeito Eu acho que agora nós já podemos passar a base Eu trouxe esta aqui pra passar em você hoje Eu acho que vai dar no seu tom certinho Eu acho que é isso E eu vou passar dessa vez com uma esponja de silicone. Ela é super diferente. Eu acho que você vai gostar. Da experiência de passar a base com ela, ela é uma esponja, tá vendo? Siliconada. Vamos lá, eu vou colocar a base aqui. E a gente vai aplicar no seu rosto. Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic eu acho que tá ficando ótimo sim tá vendo se ela não deixa marquinhas se ela deixa a pele bem uniforme pelo jeito sim ficou lindo maravilhosa essa esponjinha é bem satisfatória ela é bem molinha dá vontade de ficar apertando o tempo todo mas eu gostei muito de ter usado ela ainda bem deixa eu fechar aqui a base agora eu vou passar o blush 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 aquele que eu usei em você da outra vez eu vou passar no milho eu vou passar no milho eu quero que você agora dá um sorrisinho de princesa isso do outro lado lindo eu gosto muito de passar é blush cremoso porque eu acho que deixa uma pele com ar de saúde mais natural eu acho que você me entende, né? então tá bom? agora eu vou... eu acho que vou passar o pó já, né? pra gente, sei lá, essa pele tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Eu acho que esse pó Vai dar certinho Na maquiagem de hoje Certo Vejo os olhos E aí E aí Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Lindo, lindo, lindo Estou amando Amando demais Agora vem o que? Vamos ver se você sabe Tudo bem que não tem uma ordem, né? A se seguir Mas agora eu vou passar o Bronzer Contorno Tchau Tchau Então, vamos lá. Ele vem com um aplicadorzinho. Agora, eu quero que você faça assim. Beijinho, beijinho. Isso. Fica muito engraçadinha. Não tem problema. Se você não consegue ficar por muito tempo. Deixa eu ver onde mais parece esse contorno. Deixa eu trocar de mão. Fica mais fácil para eu passar desse lado. Fica muito engraçadinha. Fica muito engraçadinha. Já tem o rosto subimpa. O nariz eu só vou voltar a sombra que eu tirei com a base. Pronto. Acho que só. Fica ótimo. Fica ótimo. Fica ótimo. Então, vamos lá. Você acha que devemos passar mais blush? Eu passei só o cremoso, ele fica bem sutil. Ou você quer dar mais uma margadinha? Hum, tá? Então, eu vou passar só mais um pouquinho, tá? Eu acho que você vai adorar esse blush. Ele tem formato de patinha. Eu não sei se é formato de pata, de gato ou de cachorro. Eu acho que tanto faz, né? Ele tem uma cor, ele é meio pêssego, sabe? Eu acho que vai ficar lindo. Vou passar com esse pincel aqui de sereia. Dá um sorrisinho. Bem sutil, né? Tá bom? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Pronto Você deve estar ouvindo o barulho do guardia de Itaú, né? Ah, eu já até acostumei com ele, sabia? Daqui uns dias eu chamo ele pra entrar aqui em casa pra tomar um cafezinho Porque ele não sabe, mas ele participa de todos os vídeos aqui do canal A sua sobrancelha já está feita, né? Ah, você passa a ena Ela tá bem feitinha, então pra ficar uma coisa mais naturalzinha Eu vou deixar ela natural mesmo, do jeito que ela tá Não vou passar sombra nenhuma Eu somente vou penteá-las pra cima, tá bom? Tá na moda agora? Confia em mim Eu vou pentear com máscara de cílios em color Após anehmen core Cílios Àsns A ver Cílios Bolf Cílios 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 Deixa eu penteá-las pra cima Vai ficar bem estilosos Ficou legal, gostei Agora vamos passar o iluminador É uma das minhas partes favoritas Não vou negar Eu adoro ficar brilhando Vira o rosto de ladinho Vira pro outro lado Agora na pontinha do nariz Eu acho que só Agora uma cosquinha nos seus ouvidos Relaxa Relaxa Agora vamos passar uma sombra Então vamos Eu tenho duas paletas aqui pra te mostrar Essa daqui é a primeira Ela é bem diferentona Não sei se você já conhece Ela tem esse design aqui Muito legal Ela tem cores Muito chamativas Eu não sei se você vai gostar Eu não sei se você vai gostar pra ocasião de hoje Tá vendo? Cores bem coloridas Tem azul, roxo, rosa, lilás, amarelo, laranja, vinho, vermelho Tá Tá? Eu vou te mostrar outra então Deixa eu ver onde eu coloquei Daqui Aqui O beijinho O beijinho tava pousado em você Tadinho Deixa eu abrir pra você ver As cores Olha só Olha só Essa aqui tem umas cores mais neutras Certo? Eu não sei falar o tom delas como o da outra Mas como você pode ver São tons mais neutros Tem cor Só que é mais nude Mais apagado Qual você prefere? Essa, né? Eu já sabia Então Qual cor? Essa Só essa? Tá Tá bom Eu entendi Entendi Veja os olhos Tchau, tchau. deixa eu ver se esta igual fecho o olho mais um pouquinho perfeito eu acho que entende mais ou menos o que você queria eu acho que entende mais agora eu vou passar o rímel e aí eu vou passar o rímel Então, vamos lá. Eu quero que você olhe para baixo, para facilitar, para não manchar. Está te incomodando? Está tranquilo? Certeza? Então, eu vou continuar. Você já tem os cílios super alongados e curvados. Então, ajuda muito. Agora vai passar do outro lado Deixa eu ver Você gosta que passa nos cílios de baixo também? Ou não? Então tá Esse meu é lindo Ele é todo cheio de brilho E agora tá faltando um batom Eu trouxe aqui Eu tenho Esses mini gloss Olha só que gracinha Lintos, né? Eu tenho esse aqui Que ele é Rosinha Esse aqui é laranjinha E esse aqui que ele é um perolado mais branco Olha só que gracinha Deixa eu passar E tocar o meu Ele tem um gostinho de maracujá Muito interessante Ele é bom porque eu posso te emprestar ele Pra você levar na sua bolsa Ele é tão pequenininho Ele nem ocupa espaço nenhum Olha só bem de pertinho Muito fofinho Não aguento E eu também tenho outro aqui Que é o meu gloss favorito do momento De tão cheiroso que ele é Que é o meu gloss favorito do momento E eu também tenho um 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 Ele é novo e já tá acabando Ah, na verdade Ele tem um cheirinho É o cheiro Da bala sete pelo Você conhece? Aquele cheiro docinho Maravilhoso 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 Eu tô apaixonada E deixa eu ver que passou Tudo dentro E ele é rosinha Com brilhinho Vamos passar ele então Você ficou curiosa Porque ele é o meu favorito Vamos lá Vou deixar sua boca Meio molhadinha De gloss De gloss Música E aí um Perfeito Ficou perfeito Eu não estou aguentando Choro Ficou sensacional Agora eu vou passar O fixador de maquiagem Feche os olhos Perfeito Você ficou tão linda Eu não gosto de dizer, né? O que você achou desse gloss? Ele fica super confortável Na boca, né? Não incomoda nem um pouco Ah, tá Dá uma penteadinha bem rapidinho Assim, peraí Eu trouxe A escova Sorte sua Vem cá Eu ia dar uma penteada Outro lado Pronto Então foi essa a nossa maquiagem Eu espero muito que você tenha gostado muito mesmo Foi um prazer te maquiar e sempre será um prazer Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo no seu coração E até mais Bye-bye 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 Bye-bye